Lachis, entra na maquininha! Na maquininha, maquininha, maquininha? Sim, entra! Ah, o que a maquininha faz? Olha, ficou verdinho! O que será que eu faço? O que faz? Ah, sim! Olha, minha cabeça virou papelzinho! Ô, Sofia, entra na maquininha, você também! Vai, Sofia, sua vez, vai, sua vez! Tá! A maquininha entrou, a Sofia! E vai fazer bumbum! 3, 2, 1, e... Viu papel! A cabecinha virou papel! Eu acho que hoje nós estamos no mundo das máquinas! Cada maquininha faz uma coisa engraçada com a cabecinha! Vamos nessa! Vamos na outra, vamos na outra, vamos na outra, vamos! Tá bom, essa é uma maquininha grandona! Grandona! Eu não sei a minha! Olha, tá bom! Dessa vez, vai a Nath, elefante! Vai, Nath! A Nath vai na maquininha e vai... Esmagou a Nath! Olha como ficou a Nath! Eu acho que virou um elefante esmagado! Vai me esmagar também! Ah, esmagou! Virei papelzinho, olha, virei papelzinho! Gostei, gostei! Gostei, gostei! Também! Primeiro a gente foi na máquina que fazia cabecinha papel! Agora a Sofia virou papelzinho nessa aqui que esmaginha! Vamos na outra máquina! Parece um pão de esmagado! A Madinha desmagou o pão baixa, Padinha! Olha que tamanhinho da Madinha ficou pequenininha! Engraçadinho, né? Primeiro a gente foi naquela ali, amarelinha, depois na vermelhinha. Vamos nesse aqui, vamos ver o que ele faz? Vamos! Olha o campo! Deixa eu ver quem vai ir dessa vez! Vai a Kuki! Vai Kuki! Vamos ver o que vai fazer com a Kuki, Kuki! A maquininha vai! A maquininha fez um gol com o cabeção dela! Fala Kuki! Vai fazer comigo agora, tá bom? Comigo, comigo! Vai, Loki! Vai fazer um gol com a cabecinha! Não, ela já saiu da cabecinha lá longe! Ô, gente, eu fiquei sem cabecinha! Ô, Niki, vai você, Niki, sua vez, sua vez! Tá bom! Pega a Nikizinha e faz o gol! Pum! Nossa, eu já saí lá longe! Eu gostei desse, eu gostei! Foi legal, não foi? É! Foi! Primeiro foi a maquininha amarelinha, depois a vermelhinha, depois o golzinho. Vamos ver o que a outra maquininha faz! Vamos ver, vamos ver, vamos! Olha, tem a verdinha! A verde? Olha! Aham! Tem a verdinha! Vamos ver o que a verdinha faz! Vamos ver o que a verdinha faz! Quem vai primeiro! Eu vou, eu vou primeiro! Vai! Vai! A gente... Ai, 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 ai! Tirou o cabeção! Devolve! Vamos marcar o cabeção! Vamos marcar o cabeção! Vamos marcar o cabeção! Ai, gente, não gostei não, amassou meu cabeção! Nath! Pode deixar de cabeça! Sua vez, Nath! Vai pegar a cabeça de elefante! Vamos ver, pegando a cabeça de elefante! Pegou! Agora vai amassar o elefante! Amassou mais um, Mati! Oi, cabeça! Não! Tchau, cabeça! Amassou tudo! Tem a cabecinha! Amassou a cabecinha e amassou a tromba também, né? Amassou a tromba, amassou a tromba, é! Agora tem a azulzinha! O que será que faz na azulzinha? É VIP! É VIP, é VIP? Compra, Loki! Compra! Vocês querem que eu compre VIP? Querem que eu compre fazer o que faz? Sim, vou comprar! Tá bom, comprei, comprei! Vocês querem que eu vou agora? Querem que eu vou, querem que eu vou? Vamos agora! Oi, gente, eu comprei o VIP e ganhei uma cabeça voadora do Loki! Olha! Olha que engraçado, gente! Tem uma cabeça voadora vinha aqui do lado! A cabeça do Loki, sim! Tá bom, tá bom! Vamos ver o que faz essa, tá bom? Ele tira a minha cabecinha e coloca aqui no negocinho, aí depois ele esmaga! Nhaque, 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 nhaque! E agora ele pega... Jogou foguinho! Jogou foguinho, gente! Aí jogou foguinho e agora... Pegou! Colocou no pratinho! Ele fez um prato de biscoito de cabeça de Loki! Eu não ia comer esse biscoitinho, não! Não, não, não! Não gostei, não! Não gostei, não! Eu quero ver de novo, de novo! Ele esmaga... Aí ele coloca o foguinho, foguinho, foguinho... Gira, gira, gira... Psssss! Põe o foguinho... Aí depois ele coloca no pratinho! É! Aí coloca no pratinho! Qual seria o nome do biscoito cabecinha do Loki? Eu acho que seria... Locoito! Locoito! Locoito, é! Ah, não sei... Tá bom! A gente já foi no amarelinho, no vermelhinho, no futebol, no verdinho e também no azul! Tem a laranjinha, a laranjinha? E vamos! Eu quero ir! Tem a laranjinha! Eu também! Vamos ver o que a laranjinha faz! A Niki foi! Pega a cabecinha e põe bem aqui! O que vai fazer? Olha! Rancou o cabelinho! Rancou o cabelinho! Ô, gente, o que é isso? Vai esmagar! Ô, gente! Tá fazendo o suco da cabeça! Nossa! Ah! Suco de laranjinha! Ô, gente, que coisa maluca! Faz o suco da cabecinha! Ó, vai pegar, pega a cabecinha da Sofia, balança, tira o cabelinho, aí depois coloca bem aqui e faz o suquinho! Nha! Faz suquinho! Nha! Nha! Suco de Sofia! Suco de Sofia! Eu quero o suco! Você quer fazer suco também, Bandinha? Sim! Então, agora vai fazer suco de Amandinha! Vai, Bandinha, faz o suquinho! Ai, meu suco de rosa! Pega a cabecinha! Suco de sapo! Suco de sapinho! Balança e tira o cabelinho! Agora põe aqui! Esmaga, esmaga, esmaga! Até fazer suquinho! Nha! Aqui! Ai, que maluquice! Maluquice, né? Aí a Kiki também vai fazer a Kuki Kuki! Você quer fazer Kuki Kuki também, Kuki Kuki? Pega a cabecinha! Pega, pega! Gira, gira, gira! Balança um pouquinho! Roda, 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 roda! E esmaga tudo lá no chão de Kuki! Suco de Kuki! Suco de Kuki! Suco de Kuki! Engraçado, né? Engraçado, engraçado! E, Lachis, entra nessa bola gigante! Você quer que eu entre nessa bolota gigante, na bolota? Tá bom, eu vou entrar na bolota! Ai, tá rolando! Ai! 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 E aí, você tirou! Vocês viram que legal? A gente entra na bolota. Ahahahahahahaha! E depois joga lá longe! Eu acho que agora a gente tá em outro joguinho que também tem maquininho legal, né? Maquininho legal, né? É, outras máquinas! Vamos nessa de balança, de balança? Vamos! Amandinha! Que que é isso, gente? É uma balança que vai muito rápido! A gente já me jogou! Minha vez, minha vez, minha vez. Oi gente, o balanço quase empurrou! Ai! Nossa! A gente foi na bolota que rola-rola, foi no balanço que rola-rola-rola e olha, tem essa outra maquininha vermelhinha. O que? Que maquininha é essa? Nat, vai você, vai você, vai Nat. Que isso? A sorrisa é o martelo que joga a gente lá longe. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vai Nat, sua vez. Jogou a Nat lá longe também? Minha vez, minha vez. Três, dois, um e... Tchau! Ah, jogou eu longe! E olha, olha o que tem aqui. Olha! Eu acho que é cabeça invertida. Amandinha. Oi! Amandinha, o que você fez com seu cabeção, Amandinha? Tchau! 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 Neninhão. Oi, fui abaixado. Olha, agora eu fiquei sem barriga, gente! No ar, tá? Foi abaixado, repaya. E eu fiquei parecendo uma formiguinha sem barriguinha, olha que engraçado. . Eu vou nesse agora. Gente?! Eu fiquei em verso agora! Olha! Gente, eu fiquei enverte agora. Olha que engraçado, a parte da frente ficou atrás e a parte de trás fica na frente! Eu ando de costas. Eu vou andar de costas agora, eu acho que vou até bater no meu cabetão. Bati! Eu sou a cura filha. Olha, tem outra máquina maluca. Outra. Outra. Gente! Gente, o que aconteceu? O que está acontecendo? A minha cabeça ficou no meu pé, meu pé ficou na minha cabeça, gente. Agora o meu pé está andando na minha cabeça. Gente, eu nunca vi um pé andando na cabeça, o pé andando no chão. O pé andando no meu cabelo. Olha que engraçado, meu pezinho agora fica no meu cabelo. Aí agora tem o pequenininho. Olha, gente, eu fiquei pequenininho, viu? Ficou voando. Eu fiquei voando pequenininho. Olha, olha aqui do ladinho. Tem uma outra maquininha. Niki, entra nessa maquininha. Vamos ver o que ela faz aí. O que é isso? Virou fantasma. Olha, você virou fantasminha, Niki? Ficou fantasma. Vai, Kuki, entra você, Kuki, sua vez, vai. Nossa! Tá parecendo gelo, tá saindo coisinhaço de mim. É gelo. Eu acho que você virou uma mocinha de gelo, né? Uma mocinha de gelo. E farinha de trigo. Virou farinha de trigo. Deixa o loquinho um pouquinho aqui, loquinho. Também quero ficar branquinho também, branquinho. E vou pegar foguinho. Olha que engraçado. Gostei, gostei. Essa máquina achei legal, achei legal. É. Vamos nessa maquininha aqui, vamos nessa. Vamos. Amandinha, dessa vez você entra nessa maquininha, tá bom? Tá bom. E vamos ver o que ela faz. Pum! O que é isso? Uma bola de neve. Amandinha colocou uma bola na sua cabeça. A bolinha vai virar uma bolinha. Gente, essa maquininha coloca uma bola no cabeção. Olha que engraçado. É um ovinha, um ovão. Aí, gostei, gostei. É um ovão. Olha só, Nath, que engraçado. Fiquei com um ovo legal. É, eu acho que essa maquininha tira o nosso cabeção e coloca um ovão no lugar, né? Um ovão. Vamos ver essa outra maquininha aqui. É, se eu pular contra eu pulei. É um mega pula-pula gigante. Aí, gostei, gostei. A gente já foi na maquininha que faz um ovo, na maquininha que rola, 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 no balanço. Falta quase. Vamos ver a outra, vamos ver. Vamos. O que essa aqui faz? Vai, Sofia, sua vez. Eu não sei. Vai, sua vez. É, a Sofia vai. Ai, tá saindo a fumacinha, Sofia. Joga de novo. De novo. Pique, 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 pique. Uma rocinha verde. A Sofia ficou com a cabecinha de quem agora tá com soninho. É só zumbi. 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 Olha a cabeça da Sofia. Ai. Olha a minha, você virou a menina zumbi. Ai, sai, Sofia. Sai. Sai. Eu vou virar zumbizinho também no loquinho. Joga, 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 joga. Joga, joga o arzinho de vumbizinho. Vira aí, zumbizinho. Não, não. Olha a minha cabeça, a gente tá mexendo muito. Fica rolando. Ai, tá rolando muito o meu cabeção, gente. Ai, tá rolando muito. Eu vou ficar tontinho. Vamos nessa máquina. Vai, Nick. Sua vez nessa máquina, vai. Essa é a máquina que aumenta a cabeça. Ficou um cabeça gigante. Essa é a máquina cabeça a cabeça de ficar com cabeção, né? Cabeção. Olha. Ai, gostei, gostei. Foi legal, né? Legal, né? É. Vamos nessa aqui agora, essa aqui. Ih, legal. Vamos. É um liquidificador, pai. É um liquidificador. Ai, tô preso. É eu aqui. Ai, tirei eu. Tirei lá. Gente, eu não gostei dessa máquina, não. Não gostei. É uma máquina que faz suquinho da gente, liquidificador. Do tipo de loque. Do tipo de loque. Não quero nessa máquina, não quero. Não quero. Vamos nessa daqui? Vamos nessa daqui? Ô, gente, olha como que tá engraçado todo mundo. Nossa, essa máquina faz rola, rola, rola. Eu tô preso. Essa máquina faz rola, 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 rola. Vai fazer com o loquinho. Ai, tá rolando loquinho. Ai, agora vai me jogar longe. Ai, fica tonto. Fica tanto, tanto, né? Foi legal, foi legal. Ai, agora tem essa maquininha laranjinha. Isso é uma balança? É, balança sim. Acho que faz a mesma coisa. Será que faz? Vamos ver. Ai, 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 ai. Essa máquina, ela pega você e bate de um lado. Depois ela bate de outro. Essa parece ser legal. E depois de outro e de outro. Então entra, entra nela, vamos ver o que ela faz aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha. Você virou fantasma. Virou, virou fantasma. Eu quero virar fantasma. Deixa eu virar fantasma. Eu quero virar fantasma também. Eu quero virar fantasma também. Vira. Eu quero virar fantasma cabeção. Eu, cabeção. Pá, 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 pá. Olha. Olha. Agora eu virei um fantasma zumbi. Pé, 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 pé. Pé, todo mundo pega, pega. É. Eu acho que eu virei um fantasminha zumbi. Foi legal, né? Foi legal. É. Loki, olha como eu fiquei. Amandinha, como que você ficou espichadinha assim, espichadinha? Aqui, ó. Nesse amarelo. Faz o que é grandão. Essa faz. Ai. Ai, gente. Que puxa. Ah, chamei. Agora eu fiquei gigante. Gigante. Eu fiquei gigante, 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 gigante. É. Agora vai ficar rolando gigante. Não. Ah, 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 ah. Nossa, ficou esticadão. Ah, gente. Eu gostei desse joguinho das máquinas. Foi legal, não foi? Eu também. É. Hoje nós íamos no joguinho da cabecinha e no joguinho das máquinas. E nos divertimos bastante. Super. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Puxa, tchau! Tchau, tchau.